ae eles aí ae agora vai vai ficar aí Silane conta quem tá com você aqui meu noivo e aí ele não vai não tá com medo aí não dá Silane eu vou primeiro depois ele vai ficar animado ele vai querer ir beleza bom tá marradona já e como é que surgiu a ideia na verdade foi minha amiga ela que surgiu lá com a ideia no serviço a um só tá de paraquedas tô dentro show entendeu treinamento entendi Bora lá eu sou Renato ele vacila ele aqui Bora 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 decolar Bora lá Uuuuh! Uhuuuh! Uhuuuh! Calma! Uhuuuh! Vamos curtir agora, hein? Vamos curtir! Aeeeeee! Senador! Não fazendo nada! Não foi a gente paraquedas, né? E aí, Silane? Como é que tá o passeio? Maravilhoso! Bonito o visual? Lindo! Quero mais, já quero de novo! Nem saltei, já quero de novo! Tá ficando alto? Tá! Chegamos na metade, Silane! Aeeee! Vamos lá, vamos subir! Vambora! Demolou, é nóis! Uhuuuh! Uhuuuh! Tchau! 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 Tchau, tchau! 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 A direita vai em você Nossa! Eita vai, deixa eu ver Ah, Berto! Muito bom! Não é legal? Maravilhoso! Vamos mais uma direita? Tá sentindo bem? Olha a câmera Aqui em cima Eita, nós! A esquerda Eita É pesado mesmo Pega o braço Curtiu, Silane? Maravilhoso! Bom demais? Só mais uma aqui Valeu, Silane! Valeu, obrigado! Eita Silane, o que você me disse? Maravilhoso! Foi bom demais? Maravilhoso! Show, garoto! Parabéns! Valeu! Bem-vindo a São Paulo Braquedismo! Obrigada! Opa, viu? Top! Boopê! 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 Boopê!